Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Fachelmann e hoje eu sou Red de Regulação do mercado Bitcoin. Eu trabalho há 16 anos com o mercado financeiro e trabalho há dois anos nesse mundo novo de criptomoedas, criptoativos e tokens. E hoje a nossa intenção é explicar um pouco para vocês o que que é a criptomoeda, o que que é o token, o que que é criptoativo e como tudo isso se correlaciona. Vai ser muito interessante, então se você não sabe como funciona um criptoativo e uma criptomoeda, vamos lá! Acho que todo mundo tá muito acostumado com esse monte de notícias que a gente tem sobre tokenização, sobre criptomoedas e criptoativos. A gente vê hoje em dia a SEC falando sobre isso, o chairman da SEC falando que todas as ações serão tokenizadas. A gente vê também muitas notícias falando que haverá custódia digital na Holanda, vai haver custódia digital também na Alemanha e tudo isso é muito interessante. Só que o que a gente pensa é por quê? O porquê que isso é importante e como que isso pode melhorar o meu dia a dia e como eu posso me utilizar de tudo isso que tá acontecendo. E tudo isso tá acontecendo no mundo e tem o porquê. E o porquê é que criptoativo é o futuro. E é justamente isso que a gente vai ver agora nessa aula. Token, a nova fronteira. Antes de começar a pensar o que é o token, e tenho certeza que nesse momento muitas pessoas acham que token é aquele dispositivo do banco que te dá uma senha de segurança para fazer suas operações bancárias. Mas antes da gente entender o que que é o token, o que que ele traz pra gente, vamos entender um pouco do que que aconteceu desde a Idade Média, desde a Antiguidade da Grécia até hoje e porquê que o token é a nova fronteira do direito comercial e porquê é tão importante pra gente. Vamos começar lá com Roma. Roma havia aqueles rituais pra contratar, era um cerimonial, tinha estipulácio em que você tinha que fazer um cerimonial pra manifestar sua vontade de contratar. Depois veio a Idade Média. A Idade Média, apesar de ser a Idade das Trevas, trouxe algo muito legal, que é justamente a criação dos títulos de crédito. E aqui vamos lembrar que os bancos começaram na Idade Média. Depois disso, a gente teve nos anos 20 a sistematização dessa matéria do que é título de crédito. E por que título de crédito é tão interessante? A gente vai ver muitas similaridades do título de crédito com os tokens, porque o título de crédito consegue consubstanciar, quer dizer, levar no seu corpo, levar no seu instrumento, o crédito nele. E ele tem, por causa disso, uma circulação muito fácil. Podemos lembrar aqui de como que foi criado o papel moeda. O papel moeda nada mais era lá no começo do que um título de crédito. Por isso que é tão importante toda essa matéria de título de crédito. Anos 20, começamos a sistematizar as matérias. Começaram a haver regras pra isso funcionar e circular de uma forma muito eficiente e com segurança jurídica. Quando a gente fala de crédito, a gente fala também de segurança jurídica. Isso já foi um grande avanço. Só que depois disso, nos anos 70, eles perceberam que não era suficiente você ter um papel, algo material mesmo, pra levar esse título. Então, o que a gente começou a pensar? Deve ter uma forma melhor de fazer isso. Surgiram os títulos de crédito escriturais. No Brasil, essa matéria tá na Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade por Ações. E essa matéria também, pra gente, é muito importante, porque ela desmaterializa. Aquilo que tava num papel, agora passa a ser eletrônico. Isso, por si só, é um grande avanço. Só que a gente percebe hoje que é um sistema centralizado. Você tem um escriturador, você tem alguém responsável por aquilo. Hoje, não atende mais as necessidades da sociedade moderna. Qual seria o futuro disso? O futuro disso é justamente o token, que a gente vai apresentar agora. Que ele circula dentro de uma rede como se fosse um título de crédito, ainda que seja eletrônico. E isso, na verdade, apesar de parecer mais uma inovação sem sentido, tem muitos efeitos práticos. E é isso que a gente vai ver agora. O importante é entender essa linha toda de raciocínio e por que o token é o futuro. Vale a pena entender um pouco as vantagens desse processo e por que a gente tá falando tanto de tokenização e o mundo tá falando tanto disso. Então, vamos lá. Tem um trabalho muito importante da OCDE falando que a tokenização, ela permite, ela facilita a troca de valores. Isso daqui, por si só, já é uma grande vantagem. Mas a OCDE também percebeu que ela tem ganhos de eficiência e também ela ajuda na desintermediação. Todos esses conceitos são muito abstratos, mas a nossa ideia, a nossa intenção é que aqui fiquem mais claros no decorrer dessa aula. Primeira vantagem, redução de custos. Se percebeu, na verdade, nesse paper da OCDE, percebeu-se que a tokenização permite a redução de custos. E como isso acontece? Acontece porque pela própria tecnologia, por essa desintermediação, você tem menos custos envolvidos nas cadeias. Vamos imaginar que eu vou na feira comprar uma banana. Se eu vou na feira diretamente comprar uma banana, eu não preciso pagar ninguém. Na verdade, eu só tenho que pagar o feirante pra comprar aquela banana. E está tudo certo, não tem um custo muito grande nessa operação. Mas vamos supor que eu peça pra alguém comprar a banana pra mim e que esse alguém peça, cobre uma tarifa, uma comissão. Poxa, essa banana já ficou mais cara. Agora, vamos imaginar que além dessa pessoa, ela confia em outra pessoa e essa pessoa também peça mais uma tarifa. Talvez porque essa primeira pessoa não tem uma sacola de feira. Ficou um pouco mais caro. E é isso que acontece no nosso dia a dia, no mercado financeiro, quando a gente fala das operações. Por isso, essa questão de desintermediar acaba gerando no final uma diminuição dos custos envolvidos na cadeia. Porque toda essa cadeia do mercado financeiro hoje existe pra garantir segurança. Sempre a gente está falando em segurança. Quando você acha formas que conseguem substituir essa segurança anterior, você acha novas formas de fazer, isso fica mais barato e todos se beneficiam. A tokenização também permite aumento da eficiência e da agilidade. Ainda no nosso exemplo da feira, é muito mais rápido eu ir diretamente na feira pra comprar a banana do que pedir pra alguém comprar por mim. Simplesmente o fato de eu pegar o telefone e ligar pra alguém ou mandar uma mensagem que seja pedindo pra pessoa comprar por mim a banana, já diminui bastante a eficiência e a agilidade. Transparência, outra grande vantagem da tokenização e por causa da tecnologia que ela utiliza, ela permite uma maior transparência dessas operações. Por quê? Porque qualquer um pode observar o que está acontecendo dentro daquela rede. É muito claro, muito transparente. Você não depende mais da sua corretora pra te falar o que está acontecendo ou de uma depositária. Pra quem não sabe o que é depositária, vamos falar aqui da B3. A bolsa é uma depositária. Você não depende mais dessas estruturas pra você ver o que está acontecendo com o seu dinheiro. Você consegue ver isso de forma direta. Isso é muito benéfico também pra você como investidor. Além do mercado, os reguladores, é um benefício em cadeia que vemos aqui. Liquidez. Quando a gente fala de uma possibilidade tão grande de aplicação, que uma possibilidade de um investidor ir direto no investimento, ver isso de forma direta, naturalmente se aumenta a liquidez. O que significa? Que você amplia o mercado. Você amplia o mercado de vendedores e compradores. Isso gera um efeito muito benéfico também pra toda a cadeia. Acesso direto de investidores. Isso é bastante positivo dentro da cadeia. Mas a gente tem que lembrar, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Se o investidor acessa direto o mercado, ele também é mais responsável por aquilo que ele está comprando. Algumas características da tokenização. Primeiro ponto, é a utilização de uma tecnologia de registro distribuído, uma DLT. O que isso tem de tão interessante? É que ela, justamente, ela não é centralizada. Por si só, essa tecnologia é descentralizada. Há vários nós na rede que conseguem ir alimentando essa rede de forma que ela exista de maneira descentralizada. Isso é muito importante e tem muitos efeitos práticos no nosso dia a dia. A gente vai conseguir observar isso quando começar a falar dos casos práticos e como isso é benéfico pra toda a indústria. Confiança. Quando a gente fala de uma rede de DLT, uma rede blockchain, que é descentralizada, um elemento essencial é a confiança. A confiança que os agentes têm uns nos outros pra que essa rede exista. Registro ou rastreabilidade. O que é esse registro ou rastreabilidade? Isso daqui é uma coisa muito importante da rede blockchain e dos DLTs. O que significa? Significa que tudo o que eu faço dentro de uma rede DLT fica registrada nessa rede. E ela é imutável, ninguém pode mudar. E também ela é rastreável. Falamos aqui sobre a possibilidade de você, investidor, checar o que aconteceu com o seu investimento na rede. E você consegue checar justamente por essa rastreabilidade. Tudo o que acontece na rede, fica na rede. Quase Vegas, mas é uma Vegas pública. Dados compartilhados. Também outra característica da rede. Essa, eu confesso, demorou muito tempo pra eu entender. Eu, com a minha cabeça de mercado financeiro, demorei muito tempo pra entender o que são dados compartilhados. Na verdade, é como se fosse uma grande nuvem. Todo mundo que faz parte dessa rede, acessa os dados. Mas então ficamos imaginando, não, mas e o segredo e o sigilo? Calma, tudo é criptografado. Nem todo mundo tem acesso a tudo nessa rede. Mas todo mundo vê o que está acontecendo. Isso garante, isso dá muita segurança, dá muita transparência. E tudo isso que a gente está falando, está completamente alinhado com tudo que a gente conhece de mercado financeiro e de capitais. Vamos pensar como funciona a tokenização. A primeira coisa que eu tenho pra contar pra vocês é que ela pode funcionar de duas maneiras. Tem a forma que a gente chama de geração centralizada. Significa que alguém vai lá, muito parecido com o que acontece hoje em dia, e imputa, coloca o dado da tokenização. Coloca o dado do que vai ser o token. Aqui eu criei uma figura da tokenizadora. A tokenizadora, com base talvez nas informações de um emissor, coloca nessa rede DLT as informações do que virá a ser esse token. E com base nessas informações, que é uma codificação nessa rede, há a geração de tokens, há a emissão de tokens. Isso dentro de uma rede centralizada em que você tem um agente que vai fazer esse papel. Geração descentralizada. Parece muito louco, mas isso faz sentido. O que é uma geração descentralizada? Vou usar o exemplo que todo mundo conhece, ou todo mundo já ouviu falar, o Bitcoin. O Bitcoin é justamente uma geração descentralizada de tokens. Primeiro ponto aqui que a gente começa a notar. Poxa, mas você está falando que o Bitcoin é um token? Sim, estou falando que o Bitcoin é um token. E a gente vai descobrir o porquê. Quando a gente entender o que significa o token, a gente vai conseguir entender todas as suas espécies. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo, por que é uma geração descentralizada? Como nascem os tokens? Do que vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Acho que se reproduzir é o que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer ter mais Bitcoin. Mas o que é importante aqui? Tem uma pessoa que fez o Bitcoin, que aqui é um ser mítico chamado Satoshi Nakamoto, e ele codificou como é que seria o blockchain do Bitcoin. E com base nisso, ele também criou regras para que haja geração de Bitcoins na rede dele. Hoje, por exemplo, uma forma de criar Bitcoin, nascer Bitcoin, é a mineração. Puxa, não entendo muito esses conceitos mineração, minerador, geração. O que são todos esses conceitos e como que eles se correlacionam? Bom, mineração. Minerador é alguém que se pluga nessa rede e faz a validação das operações que acontecem. E como que acontece essa validação? Na verdade, toda operação que acontece na rede do blockchain, na rede do Bitcoin, por exemplo, que é o nosso caso, ela gera um algoritmo, um cálculo matemático. E existe alguém que a gente chama de minerador que se pluga a essa rede com o seu computador. Hoje, a gente fala de farms, a gente fala de fazendas, de mineração, mas ele se pluga a essa rede com o seu computador para resolver esse algoritmo. A partir do momento que ele resolve esse algoritmo, há uma validação nessa rede. E esse bloco que foi minerado, ou seja, o bloco que foi validado por esse agente externo, ele entra dentro do blockchain como mais um bloco dentro da cadeia. Ficou mais claro agora por que blockchain, né? Cadeia de blocos. Cada informação é um bloco, se conecta com outro bloco após sua validação. E nisso forma uma cadeia, por isso que é tão rastreável. Bom, expliquei o trabalho do minerador, não falei como nascem os bitcoins. Acho que agora vale a gente pensar numa forma de nascimento do bitcoin. Poxa, esse minerador não está fazendo isso de graça. Ele ganha algo por isso. E ele ganha justamente o que a gente chama de moeda da rede. Ou seja, ele recebe bitcoins pela atividade de mineração. É assim que ele se remunera. A rede cria esses bitcoins quando ele minera. Claro, não estou falando que é um bitcoin inteiro. É algo que a rede determina. De acordo com o volume, de acordo com a codificação. Mas ele recebe esse bitcoin, e aí a gente fala que existe uma geração descentralizada desse token. Há uma geração descentralizada do bitcoin, porque não depende de nenhum agente externo. Legal, né? Também acho. Coisas importantes para a gente avaliar. Quando você não tem um agente externo, você também não tem a quem responsabilizar. E aqui a gente está falando de accountability. Por que isso é tão importante? Quando a gente pensa em investidor, em o que precisa um investidor, é muito importante essa questão da accountability para saber quem deve ser responsabilizado ou não. Quem é responsável por aquilo. Hoje, por exemplo, não sabemos quem é Satoshi Nakamoto. Qualquer falha nessa codificação, que sabemos que até hoje está inteira e intacta, mas qualquer falha nessa codificação, ela pode, ela não tem como ser, não tem a quem se responsabilizar, não tem uma pessoa responsável por isso. Então é importante a gente entender também as consequências de uma descentralização. Essa é uma delas que é importante, ainda mais quando a gente usa esses instrumentos em mercados regulados e sensíveis, como o mercado financeiro e o mercado de capitais. Acho que vale a pena, depois de tudo que a gente viu, entender o que é tokenização. Tokenização nada mais é do que o processo de geração ou emissão de tokens. Aqui a gente tem dois tipos de tokens que a gente vai falar também um pouco, pensando nas classificações que acontecem com tokens. Então a gente tem os chamados token nativos e os tokens com lastro, também chamados de tokens de ativos reais. Vamos ver o que são cada um deles? Os tokens nativos. O que eu estou falando aqui? De moedas, basicamente. Criptomoedas. Estou falando do Bitcoin, estou falando do Ether, estou falando da XRP e tantas outras moedas. Por que nativo? Porque se considera como um token, objeto de geração descentralizada, que é próprio da rede. Então ele é nativo àquela rede. Será que a gente percebe que esses tokens são necessários para que a própria rede funcione? Lembra que eu falei do caso do Bitcoin remunerando os mineradores? É um exemplo claro de um token nativo. Outro token nativo, que a gente não falou muito ainda, mas vamos falar, Ether. Ether também é uma criptomoeda da rede Ethereum. E por que ela é importante? Porque também é uma forma de se remunerar nessa rede os mineradores. O funcionamento aqui é bastante similar é o que a gente explicou do Bitcoin. E por que eu estou falando do Ether especificamente? Porque a gente vai ver que essa é uma das redes que mais se usa para emitir o tal do ICO, da Initial Coin Offering, os STO, Security Token Offering. Poxa, tantos conceitos, o que você está falando? Eu estou falando que essa rede é aquela rede que você consegue construir tokens de forma centralizada. Não é só ela, mas é uma das principais. E aproveitando o gancho que eu já falei do Ether e falei que ele é um token nativo, vamos falar sobre os tokens lastreados ou tokens de ativos reais. O que isso significa? Também aqui não queremos nos limitar a essas classificações, mas elas são importantes para fortalecer, ajudar o nosso entendimento. Tokens de ativos reais são tokens que representam ativos reais. Poxa, e o que são ativos reais? Pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser um precatório, pode ser direitos relacionados a esse mecanismo de solidariedade. A gente vai ver o caso aqui do Vasco Token, que é o FUTCOIN, do mercado do Bitcoin, e tantos outros. São tokens que representam ativos que existem fora da rede. Outra coisa importante também para irmos nos acostumando. É muito normal no nosso mundo falar on-chain e off-chain. On-chain para falar de coisas que existem na rede. Ah, então o token nativo ele é gerado on-chain. Ele se relaciona somente à rede. E o token que é lastreado, ele é um ativo que se relaciona a um outro ativo off-chain, ou seja, que existe fora da rede. Dito isso, o que é o token? Qual é a natureza do token? Eu vou me aproveitar aqui de uma definição de Lichtenstein. Lichtenstein considera que o token é um container, e dentro desse container você pode colocar qualquer coisa. Nós podemos imaginar muito como funcionaria um navio, em um container de um navio, que lá dentro você pode encontrar desde tecidos até joias, pensando num caso extremo, ou carros. É mais ou menos o funcionamento do token. O token pode representar direitos de diversas naturezas. Ele pode representar investimentos, pode representar formas, instrumentos de pagamento, ele pode representar reais, por que não? Vamos ver aqui a CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, vamos ver que CBDC é algo que tem sido bastante falado por todos os bancos centrais, inclusive pelo Banco Central do Brasil. O token pode representar um direito qualquer, por exemplo, um direito de propriedade intelectual. Caso do NFT. Muitas vezes o NFT representa um direito de propriedade intelectual, um direito autoral relacionado a uma obra de arte. O token poderia representar uma certidão de nascimento, por que não? O registro civil, nisso nós percebemos que o token é bastante flexível e que o token pode representar uma gama muito grande de situações. Por isso, optamos por falar aqui que o token é um documento. Entrando um pouquinho mais na parte jurídica do token, que é a natureza jurídica do token, o que é o token? O token é um documento que pode representar diversas situações jurídicas. Eu emprestei essa definição do Menezes de Cordeiro, que falou sobre tokens no artigo que ele escreveu sobre ICOs. Por que eu entendi que essa é uma definição perfeita? Porque é exatamente isso. Lembra que eu falei que o token pode até representar uma certidão de nascimento? Não é exatamente um contrato, não tem um valor específico. para quem é advogado não tem valor pecuniário, não tem expressão monetária. Ou seja, ele pode representar uma diversidade de situações e precisamos considerar isso dentro do que a gente imagina como token. Então, importante aqui, token é um documento, um documento em branco. Dentro dele cabe qualquer conteúdo. Então é importante entender o que aquele token representa, justamente porque ele pode representar uma série de situações. Estou falando de token, 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 mas, poxa, token, eu ainda penso no dispositivo do banco. E por que falam de criptoativos? Por que falam de outros nomes relacionados a ativos digitais? Bom, o primeiro ponto que eu tenho para falar é que não há uniformidade com relação à nomenclatura. Se usa de modo indistinto e muitas vezes representando a mesma situação, token, ativo digital, ativo virtual, criptoativo como se fosse a mesma coisa. E não há uma uniformidade nisso em lugar nenhum do mundo. Então é importante ficar para a gente bem claro que o token pode ser qualquer uma dessas coisas. Então quando eu falo de token, criptoativo, ativo virtual, ativo digital, provavelmente estou falando da mesma coisa, sem critérios maiores. Criptomoeda também é token. Criptomoeda também é uma espécie de criptoativo. O que isso significa? que criptomoeda é espécie e criptoativo é gênero. Criptomoeda está dentro do conceito de criptoativo, mas criptoativo não está dentro do conceito de criptomoeda. Só para ficar claro e não termos mais confusão com relação a esse tema. Agora vamos para as aplicações mais usuais de token. A primeira é como instrumento como instrumento de pagamento. Usamos esse termo, instrumento de pagamento, porque nem sempre, dependendo da jurisdição que você se encontra, Brasil é uma delas, você pode falar que existe uma moeda que não seja o real. A gente sabe que no Brasil a moeda, a nossa moeda, a moeda de curso forçado, curso legal, é o real. Então o Bitcoin no Brasil não é aceito como moeda. E o Banco Central já deixou bem claro isso. Agora vale lembrar que para ser considerado moeda tem que satisfazer no mínimo três pontos. Primeiro ser considerado unidade de valor. Entendemos que esse ponto o Bitcoin consegue satisfazer. O segundo ponto é ser considerado meio de troca. O Bitcoin também consegue satisfazer esse segundo ponto. E o terceiro ponto é ser reserva de valor. Bom, de uma forma ou outra o Bitcoin também satisfaz esse terceiro requisito. Existe um quarto. Isso tudo é emprestado da teoria monetária. Existe um quarto requisito que é justamente o curso legal da moeda, o poder estatal que estabelece aquela moeda como a moeda necessária, a forma necessária para se extinguir relações jurídicas, para se extinguir contratos. Isso não tem. O Bitcoin não tem. E o Banco Central, como já falamos, deixou isso muito claro. Então sabemos que o primeiro uso de tokens é justamente como instrumento de pagamento. Aqui tivemos o exemplo do Bitcoin e óbvio de outras moedas como o hétero, o XRP, de outras redes. Temos um segundo exemplo que é justamente ele sendo utilizado como forma de investimento. Aqui já podemos falar dos security tokens e dos non-security tokens. Mas o que é isso afinal? São tokens que já entendemos criptoativos criados numa DLT que representam uma forma de investimento. Podemos ter o caso, por exemplo, vamos falar de casos mais para frente, mas podemos ter um caso de um investimento em créditos imobiliários, nesse caso seria um security token, que representa esse investimento por meio de uma criptomoeda. também podemos ter outros casos, como o caso, por exemplo, dos direitos creditórios do Vasco Token, que são direitos decorrentes do mecanismo de solidariedade que representam também o investimento, mas que não tem esse viés, não tem essa característica de valor imobiliário, pelo menos no Brasil. O terceiro ponto aqui de tokens é eles serem utilizados como utility, como utilidade. Mas o que isso significa? Significa que esse token vai representar o acesso a uma plataforma ou a um serviço. Exemplo básico, vamos imaginar que o token represente o ingresso para você entrar no teatro ou para você entrar num show. Nesse caso, estamos falando de um utility token, porque ele representa esse ingresso. Esse seria o terceiro caso de uso de tokens. E aqui, vamos fazer um parêntese de novo, pensando um pouco em direito, estamos falando de títulos de legitimação, que são uma categoria própria de títulos de crédito. Quarto ponto é qualquer coisa. O token pode representar qualquer coisa, qualquer documento, qualquer contrato, pode representar qualquer situação, justamente porque é muito flexível e permite representar essa gama gigante de situações. Então, poderia representar uma propriedade intelectual, uma obra de arte, como vemos, entre diversas outras coisas. e como se deu o processo de regulação de tokens, de criptomoedas, de criptoativos pelo mundo. É uma coisa interessante, porque também passamos por isso hoje no Brasil. Aliás, é muito interessante, porque o mundo inteiro está passando por isso ao mesmo tempo. A primeira coisa que aconteceu foi bancos centrais começaram a falar sobre Bitcoin. Eles começaram a fazer pronunciamentos sobre Bitcoin, o que era o Bitcoin e o que não era. Em seguida, começaram as preocupações acerca de PLDFT. O que é isso? Programas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Da onde veio esse Bitcoin se ele era para financiar alguma atividade ilícita ou suspeita? Em paralelo, começaram a surgir termos. Então, de criptomoedas e de Bitcoin, começou-se a falar sobre ativos virtuais, criptoativos, começou-se a usar termos mais genéricos, até mesmo criptomoedas passou a ser usado nessa fase. Em seguida, começamos a escutar muito sobre ICOs e o que são ICOs? Initial Coin Offerings. Vamos imaginar que naquela época não havia essa distinção tão clara sobre o que é token, o que é criptoativo, o que é criptomoeda. e tudo era tratado de uma forma ou outra como criptomoeda, como coin. E nessa época, começou a se falar muito em processos de geração dessas moedas, dessas coins, que representavam ativos. Na verdade, elas não eram criptomoedas, elas já eram criptoativos que representavam alguma forma de investimento ou alguma utilidade. Mas começou-se a falar muito sobre ICOs. em seguida, cunharam um novo termo que é STOs e também NSOs. O que é isso? Security Token Offerings, quer dizer, ofertas de token que representam valores imobiliários e também ofertas de tokens que não representam valores imobiliários. Mas todos esses com esse viés de investimento. Isso tudo surgiu nessa época como preocupação dos reguladores no nível global. e também isso refletiu no Brasil como iremos ver a seguir. Stablecoins. Esse assunto ganhou muita mídia quando surgiu o anúncio do Facebook sobre a Libra. Por que isso foi tão importante? Porque o que o Facebook estava fazendo nada mais era e não era que o Facebook era uma empresa do grupo do Facebook, nada mais era do que uma forma de uma stablecoin, uma moeda que representava no caso do Facebook, uma cesta de moedas. Claro, quando a gente pensa em stablecoin, a gente pode pensar numa stablecoin de real ou uma stablecoin de dólar, uma moeda que representa o dólar em si, representa o valor do dólar. Então, esse assunto também foi bastante debatido e bastante falado. Tributação. Depois de todas essas discussões no mundo, começaram a vir muitos papers, muitas matérias, muitas discussões sobre tributação. Como tributar esses novos investimentos? Se fazia sentido tributar? Qual era o report que deveria haver? Qual era a empresa que deveria ser responsabilizada por essa tributação? Por fim, assunto do momento, CBDC, Cintra Bank Digital Currency. E esse processo de regulação, como aconteceu no Brasil? Bom, tudo começa em 2017, era tudo mato, brincadeira, não era tudo mato, mas em 2017, o Banco Central começou a se pronunciar sobre os bitcoins, sobre a questão de PLDFT e sobre, principalmente, de que o bitcoin não é moeda para fins de Brasil, para fins de regulação brasileira. 2017 e 2018, também houve pronunciamentos da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é basicamente a nossa autarquia responsável pelo mercado de capitais do Brasil. Qual foi a preocupação da CVM? também bastante alinhada com o que estava acontecendo no mundo. Era deixar claro quando uma coin, uma moeda, um token, qual era o momento em que esse token seria considerado como valor imobiliário. E, por essa razão, estaria sujeita à competência da CVM. Aqui vale dizer que ela bebeu muito da lei 6385, artigo 2º, que fala quais são os valores imobiliários no Brasil, especialmente do inciso 9, que traz critérios, ele abre o rol de taxa ativo do que são valores imobiliários no Brasil. Ela bebeu muito dessa fonte para entender o que é ou não é valor imobiliário no Brasil. 2019, temos a instrução normativa 1888 da Receita Federal sobre criptoativos. O que é mais legal sobre essa instrução é que é a primeira vez que algum regulador brasileiro traz o conceito de criptoativos e bastante alinhado com tudo que a gente viu aqui sobre tokens. Ele fala também que é uma unidade de conta, é um ativo digital, ela existe nessa tecnologia de registro distribuído, nessa tecnologia DLT, e ela também pode ser um instrumento de pagamento, pode ser uma utilidade, um acesso à plataforma ou serviço ou um investimento. E por fim, mais recentemente, esse é um assunto super anos 2021, é a questão do CBDCs, e aqui no Brasil em especial do Real Digital, que vai culminar agora numa série de webinars do Banco Central falando sobre o que é esse Real Digital e qual é esse projeto. Bom, vimos um monte de coisa sobre tokens, mas ainda gostaria de trazer para vocês um pouquinho mais de elemento de porquê que o token é legal. Primeiro ponto é que o token permite que a negociação aconteça dentro da própria rede. O que isso significa? Significa que quaisquer pessoas que participem dessa rede podem negociar entre si esse token, podem negociar esse Bitcoin, podem negociar essa criptomoeda. Isso em si é uma inovação. Vamos pensar um pouco. Hoje, para você negociar um ativo, vamos pensar uma debênture, uma ação na Bolsa de Valores. Você precisa no mínimo de uma corretora. Isso que você saiba, porque ainda existem outros agentes atrás de todo esse processo. Mas você precisa no mínimo da corretora. No caso de tudo isso acontecer on-chain, você conseguiria fazer essa negociação de forma direta. Isso por si já é uma grande inovação. Nós estamos saindo da intermediação para uma desintermediação. O que isso significa? Significa que você passa a ter acesso direto. Tudo para você passa a ser mais transparente e também menos oneroso. Obviamente, por essa negociação acontecer dentro da rede, ela também pode ter regras pré-definidas e conhecidas dentro da própria rede. O que isso significa? Significa que, por não ter um intermediário eu estou desassistido? Não necessariamente. Podemos criar regras para deixar tudo isso mais seguro acontecendo dentro da própria rede. Para que você, por exemplo, tenha segurança quando fizer isso. É a tecnologia substituindo alguns agentes. Liquidação. Outro ponto muito relevante, ainda mais com o projeto do Real Digital, é a questão da liquidação. Você consegue fazer uma operação de um ativo, de um token, na rede blockchain utilizando, por exemplo, um stablecoin. Pensando quando vier esse projeto do Real Digital, eu consigo ao mesmo tempo transferir o meu token para alguém, para o possível comprador, ao mesmo tempo que esse comprador transfere para mim o Real Digital para pagar esse token. E tudo ao mesmo tempo e transparente para todos. Essa é uma das maiores preocupações do regulador brasileiro quando pensamos em negociação. E geralmente não vemos, porque tudo isso acontece nos bastidores. É por isso que tem tantas infraestruturas de mercado fornecendo sistemas para que isso aconteça de forma segura. Porque realmente todo esse processo é bastante complexo. Mas quando a gente pensa no DLT ou no blockchain, isso pode simplificar e ficar muito mais transparente. Acesso. Uma das grandes preocupações de todos os reguladores e do mundo é a questão de acesso. quem vai acessar esses novos tokens e esses novos investimentos. Obviamente, se a gente consegue pensar em formas de colocar controle, de conhecer seu cliente e de controles relacionados à lavagem de dinheiro com gatekeepers específicos, talvez aqui utilizemos agentes, tudo isso fica mais seguro e contribui para a segurança da rede. Isso traz o meu próximo assunto, que é o que eu quero dizer com isso. eu quero dizer que talvez haja desintermediação, mas haja também a criação de novos papéis nessa estrutura. Não é que tudo que nós conhecemos vá se perder. Há coisas que vão ser substituídas pela tecnologia e há também o surgimento de novas figuras. Falamos aqui da tokenizadora, que é essa entidade especial que tokeniza, que lança, comanda a criação de novos tokens e também podemos pensar numa custódia digital. O que é a custódia digital? Não sei se todo mundo parou para pensar de como é que funciona a segurança, como que você compra e vende o bitcoin, como que você compra e vende um token. Existem carteiras. Toda vez que você entra nesse sistema, você tem um endereço, que também é chamado de chave pública. É um endereço pelo qual você pode utilizar para negociar seus tokens nessa rede. Ao mesmo tempo, você não tem somente essa chave pública, você também tem as chaves privadas, que são as senhas pelas quais você consegue fazer as operações. Quando a gente pensa em custódia desse novo mundo, desse novo ativo, a gente está falando basicamente de garantir segurança para essas chaves privadas. Vamos imaginar, estamos num mundo completamente virtual, o que eu acho belíssimo, porque é quase um título de crédito circulando no meio virtual com diversos computadores pelo mundo, descentralizado. mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece, estamos também muito expostos a ataques de hackers, a cyber-ataques e também podemos perder nossas senhas. Lembrando que as senhas aqui são complicadíssimas. Como que eu posso fazer? Qual é o serviço que acaba por ajudar a gente nessa tarefa? É o da custódia digital. E eu não estou falando de nenhuma novidade, isso já acontece no mundo inteiro. percebeu-se a necessidade de criar um novo serviço, um novo tipo de custódia para esses ativos, para garantir a segurança deles, garantir que ninguém vai perder a chave privada e também garantir a segurança deles contra cyber-ataques. Parece loucura eu falar de perder chave privada, porque quem perderia sua chave privada? Mas já aconteceu e há casos de pessoas que perderam bilhões com isso. Por fim, vamos finalizar com alguns exemplos do que acontece no mundo. A gente já falou bastante do Bitcoin, falou também do real digital, mas vale citar também alguns casos de security tokens e no security tokens. Dentro desses casos, temos o caso do RateBZ. O RateBZ é um security token, ou seja, é um token que é um valor imobiliário e foi emitido não no Brasil, foi emitido em Cayman, de acordo com as leis de Cayman. E ele representa créditos imobiliários brasileiros. quem estava por trás desse caso, também é super famoso, é o BTG, que foi o primeiro caso de um security token relacionado ao Brasil. O segundo caso que eu tenho para trazer para vocês é o caso do Vasco token, que também no mercado do Bitcoin é chamado de Footcoin, que é basicamente um token que representa direitos relacionados ao mecanismo de solidariedade da FIFA. O que significa? O clube que formou um jogador ele tem um direito relacionado àquele jogador por toda a transferência dele, por toda a contratação dele. Isso no futuro. E dependendo de quanto tempo esse jogador esteve no clube, ou seja, quanto tempo o clube formou esse jogador, esse percentual aumenta ou diminui. Vamos pensar então no caso do Vasco. Todos sabemos que o Vasco formou diversos jogadores. Vamos pensar no jogador Roberto. Não existe, ele é fictício, mas esse jogador Roberto formado pelo Vasco foi vendido do, vamos pensar, do Flamengo porque ele estava no Flamengo por qualquer motivo para o Barcelona. Nessa transferência, ou seja, nessa venda do jogador, o clube Vasco que formou o jogador tem direito a um recebimento. E esse valor é chamado de mecanismo de solidariedade. É um dos poucos casos que existem no mundo de non-security token, quer dizer, um token que representa investimento sem ser valor imobiliário. E esse caso é muito importante porque ele foi objeto de consulta à CVM e foi validado pela CVM porque a CVM entendeu que também não se tratava de um valor imobiliário. Esses são os dois casos que eu tinha para trazer para vocês para ilustrar melhor todo esse nosso conceito, toda essa nossa aula sobre tokens. Então, na aula de hoje conseguimos entender bem o que é um token, o que é um criptoativo e como ele se difere de uma criptomoeda, de um bitcoin. Entendemos também os principais usos deles e como isso é visto na regulamentação brasileira. Então, se você entendeu isso, você conseguiu entender toda a aula. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula. Tchau!